Os sorrisos estão sobrando entre os azulinos e para entender o porquê basta lembrar dos últimos resultados. O mais recente 2x1 contra a Tuna que coloca o time bem pertinho da final no Parazão. O Shoa que marcou o gol da vitória foi o escolhido para falar à imprensa o que mudou e tem dado certo. Os jogadores pegando confiança, a gente fazendo gols, que era uma coisa que no início a gente estava pecando muito. O Paysandu fez melhor ainda, venceu o Águia por 3x1 e no jogo de volta pode até perder por 1x0, que mesmo assim estará credenciado para disputar o título. Mas nem todo mundo saiu alegre e satisfeito do Zinho Oliveira. Entregamos o jogo, fomos omisso muitas vezes, esperamos o adversário e deixamos só o Paysandu jogar. Amanhã teremos a sequência das semifinais com Remo e Tuna às 8 da noite no Baenão. Na quarta-feira será a vez do Paysandu receber o Águia às 8 da noite na Curuzu.